Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo você vai aprender a como fazer um cartão de visita para a Lava Rápido. É um cartão bem simples, mas isso aqui vai ajudar muito o cliente a fazer as divulgações dele, tá? Então sempre passa essas informações para o cliente, né? Sempre um cartão de visita vai ajudar ele a vender mais, vai ajudar ele a ter mais clientes e com isso os clientes vão conseguir entrar em contato através dos cartões de visita, que vai ter número, endereço, tudo certinho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Estamos usando o Coreodraw, tá? Estamos usando aqui um documento, tá? Num tamanho 9x5, que é o tamanho do cartão de visita, tá? Então, já deixou o seu like aí, já se inscreveu no canal, a gente tá criando conteúdos aí muito tops, então bora lá! Então, a gente tem aqui todas as nossas camadas, tá? Está aqui a camada do gabarito. E eu já tenho uma imagem aqui que o cliente me mandou. Só vou dar um Ctrl V, porque eu já copiei ela. Ó, Ctrl V. Essa aqui é a imagem que o cliente nos mandou, tá? É uma imagem padrão, sim. Se você for observar, todos aí clientes que tem Lava Rápido ou gente que tem Lava Rápido, usa esse logo. Eu passei essa informação para o cliente, falando que seria interessante ele criar um novo logo, mas o cliente não quis. Então, a gente tem que respeitar essas informações. Ele que não quis trocar a identidade aí do Lava Rápido dele para nos parecer com outros, tá? Então, vamos lá. Vamos usar aqui a ferramenta de retângulo. A gente vai clicar aqui e vai arrastar. A gente vai fazer essa divisão aqui, tá? E vamos pintar de preto, clicando aqui com o botão esquerdo. Pode perceber que a imagem do logo do cliente não está em PNG, tá? Está vendo? Não está PNG. Então, eu vou jogar esse logo aqui do cliente lá para baixo. Então, a gente pode clicar aqui na imagem e descer... Ah, clicar e arrastar e jogar ela aqui. Então, ela vai descer aqui para baixo, tá? E aí, a gente vai usar também mais uma opção aqui do retângulo. Vamos clicar e arrastar. Mais ou menos até aqui. E vamos clicar e pintar de vermelho. Vamos desabilitar aqui. E vamos puxar mais ou menos para cá, ó. Então, a gente vai ter mais ou menos esse efeito aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Aí, ó. Vamos ter esse efeito, tá? Agora, vamos usar aqui a ferramenta de texto. Vamos clicar aqui. E vamos digitar lava rápido. Filhos. Vamos trocar a cor desse texto aqui. Vamos arrastar ele para cá. Vamos clicar em branco. Pode perceber que o texto está abaixo dessa opção preta aqui do retângulo. Então, a gente vai descer esse retângulo lá para baixo, ó. Vamos deixar essa opção aqui. E vamos descer a imagem do logo para baixo. Com o texto selecionado, a gente vai vir aqui em texto. Mudar para maiúsculo. E vamos colocar tudo em maiúsculo. Ok. Vamos diminuir aqui. Ó. Vamos deixar aqui. E eu gosto de trocar essa fonte, tá? Vamos colocar a fonte mais grossa. Ó. Vamos colocar bebas. Ó. Aumentar. Deixar aqui. Agora com a ferramenta de texto novamente, a gente vai clicar aqui. E vamos colocar atendimento. A do me se... Ali, ó. Diminuir. Pintar de branco. Só que aqui a gente vai trocar a fonte. Vamos colocar uma fonte bem tossa. E vamos colocar a primeira letra em maiúsculo. E vamos jogar aqui. Jogar mais ou menos aqui. Agora a gente vai... Ferramenta de texto novamente. Vamos digitar aqui. TDD11. Vamos colocar o telefone. 9, 4. Vamos colocar de branco. Diminuir. Vamos copiar aqui. Vamos alterar. Aqui, texto a gente vai colocar no tamanho de 10. O de baixo também, 10. E agora a gente vai vir aqui numa pasta onde eu tenho alguns ícones, tá? Principalmente de WhatsApp, de... Todas essas opções. Então sempre tem essa pasta aí no seu computador, tá? Jogar aqui. Aí, ó. Tá em PNG, então só a gente jogar aqui. Aqui. Vamos diminuir. Então a gente vai ter essas opções aqui, tá? Vamos só apagar as linhas guias. E vamos alterar só essa primeira parte do DDD. Tá? 10. A gente vai diminuir ele e deixar... 7. Deixar como 7. Descer aqui. Ajustar. Ó. Mais ou menos assim, tá? O que eu posso fazer também... É... Clicar aqui e vou colocar o nome. Falar... Com... O nome da proprietária, tá? Branco. E deixa aqui. Mais ou menos assim, tá vendo? E aqui a gente vai ajustar e descer só um pouquinho. Ó. Mais ou menos assim. Pode aumentar o texto, o número aqui também? Pode, ó. Clica aqui e arrasta um pouquinho. Só pra desencargo aqui de consciência, a gente vai puxar uma linha aqui, clica na arrasta e jogar ela aqui. E vamos vir aqui em alinhar. Vamos habilitar todas essas opções. E vamos jogar todos os nossos textos pra bater nessa linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra ele ficar o máximo de alinhado possível, ó. Jogar pra cá. Bateu. Bateu. Tá vendo? Ah, só uma observação. Às vezes pode parecer que tá desalinhado, ó. Porque, às vezes, o número é um pouquinho maior. Tá? Então, isso é normal. Um número maior que o outro, ocupa mais um pouco de espaço, aí dá essa diferença aqui. Mas não tem problema não, ó. Só jogar pra cá. Tem mais ou menos esse resultado aqui. Tá bom? Ó, vamos apagar. Vamos tirar só a linha guia. Vamos habilitar. Então, esse é o cartão de visita do cliente, tá? Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode salvar ele aqui em JPEG e jogar no mockup. Ou a gente pode dar um print aqui, ó. Print. Ctrl C. Vamos lá no Photoshop. E a gente tem esse mockup aqui. Clica duas vezes. Agora, a gente só dá um Ctrl e V. Aperta Ctrl e T. Aumenta aqui, ó. Aumenta ele certinho, tá? Pode aumentar um pouquinho mais. E ir ajustando, ó. E dá um Enter. Dá um Ctrl S pra salvar. Vem aqui em cima, ó. E fecha. Ó, ele vai salvar. E vem aqui e fecha. Ficou mais ou menos assim. Agora, vamos na primeira lá, na primeira opção. Ctrl V. Ctrl E T. Pra aumentar. Pra dimensionar, né, ó. Enter. Ctrl S pra salvar. Clica aqui pra fechar. Então, esse é o resultado final, tá? Então, a gente sempre entrega pro cliente essa imagem, tá? Sempre a gente entrega pro cliente essa imagem aqui. Nunca eu mando o print da tela vai do cliente a foto aqui do CorelDRAW. Do jeito que tá aqui. Nunca faço isso, tá? Eu sempre entrego a... Pro cliente manda a foto assim, ó. Pra ele já ver o cartão de visita como é que ficou. Então, meu. Sempre envia em mockup, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora. Ó. Ó. Mais ou menos assim. Ó. Aqui é o cartão de visita já pronto, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui já é o cartão de visita já pronto. Isso aqui eu já vou entregar pro cliente, tá? Ó. Entregam naquela caixinha que eu já passei pra vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Ó. Já entrego pra ele desse jeitinho aqui e o cliente recebe na casa dele ou retira aqui comigo, tá? Tem a opção pra o cliente vir retirar aqui comigo, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Até o próximo vídeo aí do canal. Inscreva no canal ou deixa seu like aí, beleza? Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.